Sim, meus gamers, os jogos de luta estão de volta e dessa vez estão aqui para ficar. Tradicionalmente o gênero prosperou nos consoles de videogame, deixando os jogadores de PC meio que de fora. Mas uma reviravolta aconteceu e agora os jogos de luta são ótimos para PC. Qualquer um que goste de artes marciais vai encontrar muitas opções nesse vídeo. Então não vamos perder tempo e vamos logo para o primeiro game do vídeo. Além de Feasts of the North Star e Jojo Bizarre Adventure, existem poucos jogos de anime que são tão bons quanto a série Dragon Ball. Abrangendo várias séries, filmes e gerações de personagens, a série de mangá que virou anime, que virou jogo do Akira Toriyama, é sobre guerreiros humanos, alienígenas e androides trocando golpes em batalha. Uma das mais recentes adaptações para videogames, Dragon Ball FighterZ, abandonando o modelo de luta de arena do jogo Xenoverse e coloca os jogadores para lutarem nos modos de 3 contra 3 e lutas de duplas. A mudança de jogabilidade é apenas uma das muitas razões pelas quais Dragon Ball FighterZ está sendo mantido como um dos títulos mais famosos do anime no mundo dos games. A série Guilty Gear reina como o rei dos jogos de luta no estilo anime devido ao seu lindo estilo de arte e um sistema de combate rico, exigente e rápido. Infelizmente, sua profundidade e seu teto de habilidade se mostraram inacessíveis ao jogador casual. Com Strive, a desenvolvedora Arc System Work simplifica a mecânica de combate exclusiva da série para torná-los mais fáceis para os novatos, mantendo a riqueza criativa dos jogos mais antigos. Strive vem com menos modos extras do que seus antecessores, mas há muito o que amar neste jogo para PC, incluindo visuais surpreendentes, estilos impressionantes e jogo online rápido e sem atrasos. Quando Killer Instinkin foi lançado para PC em março de 2016, representou o capítulo mais recente dos jogos de luta para PC. Com sua chegada, o jogo de luta 1 contra 1 da Microsoft se juntou a nomes como Guilty Gear, se juntou a nomes como Guilty Gear, The King of Fighters, Street Fighter e outras séries de alto escalão. Killer Instinkin tem um mecanismo pesado de combinação que atende tanto a iniciantes quanto a profissionais e gráficos incrivelmente detalhados que apresentam efeitos de partículas bem legais. A desenvolvedora SNK pegou o núcleo de The King of Fighters XIV e reformulou o medidor MAX. Ela também adicionou o sistema de contador Shader Strike e deu aos personagens um modelo novo de desenho para criar um dos melhores jogos de luta recentemente. O The King of Fighters XV apresenta um mecanismo de luta atualizado que facilita o combate criativo em um ritmo acelerado e o código da rede de reversão quase impecável que o manterá em contato com os rivais online por horas. Marvel vs Capcom Infinity recebeu muitas críticas desde sua revelação e com muita razão. O trailer inicial do jogo de luta em duplas apresentava gráficos maçantes e desbotados e a Capcom destacou as novas opções de combinação automática para iniciantes projetadas para ajudar os casuais a fazer movimentos legais em um gênero de luta mais hardcore. Como resultado, os fãs de luta eram altamente críticos em relação ao jogo, assim como eu. Felizmente eu mudei de ideia e posso dizer que meus sentimentos sobre Infinity mudaram após várias horas de jogo. O gancho Infinite Stone e a mudança de modos para ação em duplas fazem de Marvel vs Capcom Infinity um jogo de PC incrivelmente divertido para jogar tanto casualmente como no hardcore. Mortal Kombat 11 é muito mais do que os títulos sangrentos nos quais a série construiu sua fama. A sequência narrativa de Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, usa viagem no tempo para colocar personagens contra seus rivais no passado a fim de alterar o presente. Mortal Kombat 11 continua a tradição da série de ação e misticismo sobrenatural para estabelecer as bases para agentes militares, ninjas, deuses e monstros lutarem uns contra os outros. Com a sua personalização de personagem, suporte a HDR10, animações suaves e novos medidores ofensivos e defensivos, Mortal Kombat 11 é o melhor jogo de Mortal Kombat até hoje. Mortal Kombat 11 é o jogo de plataforma multimarcas da Warner Bros. Games, que permite que você se envolva em brigas usando personagens da DC Comics, Game of Thrones, Looney Tunes e outros. O jogo Free-to-Play tem muitos personagens familiares que eu aposto que você conhece e batalhas multijogadores bem legais para mantê-lo viciado por horas. Os desenvolvedores também têm grandes ambições de EA Sports patrocinando um torneio de 100 mil dólares para coincidir com o Evo 2022. Em outras palavras, a equipe está confiante de que o jogo de luta estratégico baseado em equipe atrairá a multidão de EA Sports. Com o relançamento do Match of the Millennium, o melhor jogo de luta secreto da série crossover SNK vs Capcom encontra um novo público. Apresentando uma lista padrão de 18 personagens e 3 sistemas Deep Grove que replicam os armados mecanismos de jogos de luta das empresas, SNK vs Capcom Match of the Millennium vê dois universos de jogos de luta colidindo de maneira muito divertida. Isso seria a variedade mais do que o suficiente, mas Match of the Millennium oferece algumas coisas adicionais como, por exemplo, modos de luta Sparing, Survival e Time Attack. Olimpíadas, no entanto, é o modo mais interessante, pois permite que você participe de vários minijogos que não sejam de luta. Por exemplo, você pode explodir o Mars People de Metal Slug em um modo de tiro em primeira pessoa ou guiar Ghost em Goblins através de poços para pegar tesouros. A série de combate baseada em armas viu seus altos e baixos ao longo dos anos, mas com Soul Calibur VI, a desenvolvedora Bandai Namco pegou o que funcionou no passado como combate rápido, estratégico e personalização robusta de personagens e combinou com o novo Reversal Edge e Soul Charge para criar um novo jogo de luta para PC envolvente que funciona em todos os tipos de batalhas, sejam elas entre amigos ou em grandes palcos e esportes como EVO. O combate é nítido e recompensador com um esquema de controle universal que facilita muito a escolha de um novo personagem. Cada lutador tem um ataque horizontal, vertical, chute, bloqueio, desvio, ataque de quebra de guarda e super-ataque de borda crítica. Esse esquema de controle parecerá familiar para quem jogou títulos recentes de Soul Calibur. Os aficionados do cinema confiam na The Criterion Collection para pegar filmes clássicos e contemporâneos e apresentá-los em pacotes cheios de informações para o público. Até muito recentemente, a indústria de videogames de 40 anos não tinha sua própria Criterion Collection, deixando importantes contribuições da cultura gamer caírem no esquecimento devido ao formato incompatível de hardware e software, licenças expiradas e algumas negligências. Felizmente, os especialistas em preservação de jogos da digital Eclipse assumiram a tarefa, presenteando jogadores com títulos que celebram alguns clássicos por meio da emulação. O primeiro alvo da empresa no gênero de jogos de luta é a Street Fighter 13 Anniversary Collection. Essa coleção inclui uma animação, documentos de design, uma linha do tempo histórica e uma dukebox. Resumindo, Street Fighter 13 Anniversary Collection é um presente aos fãs de uma das franquias de videogame mais importantes de todos os tempos. Tekken 7 é um game de pais e filhos tentando matar uns aos outros para acabar com o clã Mishima do Devil Genie, um pedaço mágico de DNA que transforma certas pessoas em crias do inferno. Tekken 7 é um jogo incrivelmente tenso de jabs, fintas e desvios porque qualquer acerto pode levar a um combo longo. Leva em consideração personagens com conjuntos de movimentos que emulam artes marciais reais, estágios interativos que permitem derrubar pessoas através de pisos e paredes e efeitos de desaceleração incríveis que acontecem quando as barras de saúde de ambos os lutadores estão no vermelho. E eles realizam ataques corpo a corpo a curta distância e você tem um jogo de luta que é essencialmente um filme interativo de artes marciais. Bom galera, esse foi mais um vídeo do canal e eu espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aí qual foi o melhor jogo de luta nesse vídeo e me diz também qual o melhor jogo de luta que você jogou, beleza? Aproveita para dar aquela chacada nesse link aí na descrição que lá temos um grupo bem legal que você vai gostar bastante e você pode arrumar alguém para jogar algum desses games com você, beleza? Aproveita também para deixar o seu like para a gente bater aquela meta de 100 likes, se inscreva no canal para fazer parte dessa família gamer e amante de games e ative o sininho, pois assim você será sempre notificado de novos vídeos, beleza? Enfim, meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos, valeu, falou e fui!